De volta ao Visual na TV e hoje a noite papo reto com Cris Mores, o assunto 30 anos. Você já chegou nos 30? Já passou? Então vamos conversar com essa moçada, ver o que que eles pensam dessa idade aí dos 30 anos, é no Papo Reto com Cris Mores. Oi! Hoje o Visual na TV veio pra piscina. Vamos curtir hoje a pool party da Sarita Fedeli. A nossa colega de trabalho hoje está fazendo nada mais, nada menos que 30 aninhos. Que delícia, hein Sarita? Fazer 30 aninhos numa festa deliciosa como essa e você vai curtir esse evento conosco. Aos moldes das festas americanas, estamos aqui hoje numa pool party. Sarita, parabéns, felicidades, você merece tudo de bom. Obrigada, Cris, obrigada. 30 aninhos. 30 aninhos. E agora? E agora que eu resolvi comemorar meus 30 anos, né, de verdade, porque assim, as pessoas às vezes tentam esconder a idade. E eu acho assim, que agora que eu fiz 30, eu tenho muito só que agradecer, Cris. Eu tenho a minha filha, eu tenho o meu marido maravilhoso, graças a Deus, profissionalmente também, né, a minha loja, na TV, todo mundo reconhecendo, o trabalho tem um carinho imenso do pessoal que encontra a gente na rua. Então, assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comemorar. Irreverente como a Sarita, estamos numa festa badalada, como todos os eventos que a Sarita promove, e agora nós vamos curtir. Sarita, parabéns, vamos curtir a tua festa, tá uma delícia, tá tudo lindo, o Spa Medivale realmente é um lugar excelente, gostoso, é apaixonante estar aqui. É apaixonante. E, na verdade, agora nós só podemos dizer, aproveite a tua festa. Tem que aproveitar. E mais uma coisa que eu queria dizer, Cris, que é assim, na verdade, no fundo do meu coração, eu juro, eu queria poder convidar todas as pessoas que fizeram parte desses meus 30 anos, né, pessoas que viram eu nascer, que se criaram comigo, mas infelizmente não pode, né, infelizmente não dá, mas eu quero mandar um beijo para todos, quem não está podendo curtir com a gente, né, um beijo para todo mundo. E vamos curtir a festa, vamos aproveitar, vamos ver quem está por aí, né, e ver quem consegue dar entrevista, porque ninguém quer. Ninguém quer dar entrevista, está todo mundo com vergonha, não maquiou, não fez cabelo. De biquíni, então, ninguém quer falar. Mas vamos ver o que nós conseguimos. E você, venha curtir conosco. E você, venha curtir conosco. O papo reto hoje veio para a Pool Party da Sarita. Estou aqui com convidados especiais e vamos falar sobre essa nova realidade, De Repente 30. Cris, Rafa e Anny, boa noite. Para nós aqui, boa tarde, mas para nós no programa, boa noite. Boa noite, é um prazer. Boa noite. Boa noite, Cris. E aí, meninas, a realidade muda, os 30 chegam, pesa. Como é que é essa mudança, Cris? Pesa, mas eu gosto de ter 30 anos. Eu não tenho vergonha de contar para ninguém que tenha essa idade. Eu acho que traz muita coisa boa, inclusive maturidade para a gente. Mudou muita coisa depois do stream? Mudou. Profissionalmente, pessoalmente, eu acho que muda muita coisa, assim, na vida da gente. Mas é coisa boa, você tem mais reconhecimento, você tem uma maior credibilidade em relação às pessoas, como elas te enxergam. Mas é gostoso. Como é que é o seu trabalho? O meu trabalho, bastante agitado. Eu sou coordenadora do curso de enfermagem de uma faculdade de Guarapuava e trabalho muito. Se eu não estou no meu local de trabalho, eu estou trabalhando fora dele. É um trabalho constante. Mas é gostoso, eu adoro trabalhar, adoro ter responsabilidades. Eu acho que é natural de toda mulher, independente, que é o meu caso. Mas eu sou muito feliz, adoro isso. Estou aqui com a Rafa, que aconteceu na vida dela dois filhos antes dos 30. Me conta um pouquinho sobre isso, Rafa. Então, eu sou mãe desde os 25 já, né? Então, chegando nos 30 não mudou muita coisa, né? Porque a rotina continua a mesma. Tenho minha casa, a responsabilidade é de dona de casa também, né? Meu marido. Agora vem mais um filho. Estou de oito meses. Então, acho que... Por enquanto, está a mesma coisa que dos 20 e poucos. Está se adaptando. Estou me adaptando, mas... Claro que tem mais responsabilidade e tudo. Mas... E muda bastante coisa, assim, em relação a gente. Metabolismo, tudo fica diferente. E os filhos? Me conta um pouquinho deles. Eles chamam? O meu primeiro é Gustavo, de cinco anos. E está vindo o Leonardo. Agora é final de abril. E agora eu falo com a Anny, que ainda não tem 30, mas que está se preparando. Pertinho, né, Anny? Está pertinho. E agora, Anny? De repente, 30. Você espera que mude muita coisa? Então, a mudança vem acontecendo gradativamente, né? A gente acaba sendo mais seletivo, acaba sendo mais responsável. Você acaba pensando mais antes de tomar uma decisão. Até para mim, no meu caso, eu moro sozinha com a minha irmã. Os meus pais não moram na mesma casa que eu. Então, eu tenho a responsabilidade de uma casa e de uma filha de 18 anos, né? Que é a minha irmã, que desde pequena sou eu que cuido. Mas, assim, eu acredito que depois dos 30, eu espero que venha o sucesso agora, né? Porque diz que depois dos 30 vem o sucesso. Então, que seja bem-vindo. Que o sucesso realmente seja bem-vindo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Mudanças aconteceram depois dos 30. Isso é evidente. O metabolismo muda, muda mecanismos de ação, muda flexibilidade, muda movimento, muda formas de ação. E você, quer saber sobre isso? Espere no próximo bloco. Nossa escola é show, é 10, é ângulo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida, para a universidade e para o mercado de trabalho. Aqui as experiências, atividades, conteúdos e aprendizados ficam para sempre. Nossa escola é mais que escola. Estudar aqui é show, é 10, é ângulo. Achou brega? Brega é passar do limite de velocidade. É criança no banco da frente. É beber e dirigir. É não usar cinto de segurança. A sua proteção e a de sua família estão sempre na moda. Obras e melhorias nas estradas também. Faça a sua parte. Nós fazemos a nossa. Segurança, a moda destas férias. Caminhos do Paraná. O conforto e a segurança que você e sua família esperavam. Chegou o condomínio residencial Piemonte. A tranquilidade da natureza e a comodidade de estar a 5 minutos do centro. Com portaria, piscina coberta, iluminação com cabos subterrâneos, quadra poliesportiva coberta, quadra de tênis e muito mais. O alto padrão que você esperava chegou. Condomínio residencial Piemonte. Exclusividade de vendas e império imóveis. Voltando agora. Aproveitando a festa. O som está a mil. As pessoas estão se divertindo. Mas eu tirei três convidadas para falar comigo. E agora eu tenho mais algumas coisinhas para perguntar. Nós estamos percebendo que o nosso corpo mudou. Apareceram umas celulites amigas. A elasticidade da pele não é mais a mesma. Existe uma certa flacidez que nós precisamos estar o tempo todo driblando. Ou seja, exercício, alimentação, cuidado emocional e tudo mais. Mas as ruguinhas, então, como a Anny falou, teimam em querer aparecer. E o que dá para fazer para dar conta disso, Cris? Primeiro eu quero falar que você está certíssima. Ocorrem alterações no corpo, no organismo. Mas eu acho que se a gente começar a se cuidar cedo, os malefícios são menores. Então eu cuido muito da minha alimentação. Eu diminui doce, diminui gordura. Eu faço exercício físico duas vezes por semana. A parte emocional também é muito importante. Você se relacionar muito com os amigos, com os familiares. No trabalho, ter um relacionamento bom. Eu acho que tudo isso soma e traz uma melhor qualidade de vida. E me conta um pouquinho, Rafa. Como mãe grávida, o corpo mudou muita coisa? É mais difícil digestão? É mais difícil agora, depois de grávida, agora com 30? Ah, sim. Com 20 anos, nossa, eu podia comer o que eu quisesse. Era bem mais tranquilo. Agora, não. Já acumula gordura na barriga, nas pernas. Então é sempre com exercício físico, tratamentos estéticos, drenagem. E na gravidez também, tem que se cuidar ao dobro, depois dos 30, assim. Porque realmente pesa. Pesa mesmo. E na gravidez, muita gente reclama das manchinhas. Manchinhas no rosto, manchinhas de pele. Que acontece gradualmente com a nossa idade. Mas na gravidez, isso fica exacerbado. Aconteceu com você, Rafa? Não, porque eu sou acostumada a passar protetor sempre. Então, passo o maior fator que tem. Então, eu cuido bastante para não aparecer. Mas realmente, é cuidado em dobro, assim. Porque aparece mesmo. Aparece mesmo. E, Anny? Eu sei que a Anny é bem badalada. Agora, adora uma balada, adora uma festa. Me conta um pouquinho, Anny, dessa vida de baladeira. Agora, assim, estou tentando diminuir um pouquinho o ritmo. Porque eu não... Depois de um tempo, não estou conseguindo mais conciliar trabalho com balada, com cuidar de casa. Com estudar, porque eu também faço mestrado. Então, a balada acabou ficando, assim, meio para segundo plano. Quando dá mesmo, né? Mas eu, para me cuidar, assim, eu faço várias coisas também. Eu tento malhar bastante. Tomar água, né? Que é importante. Protetor solar. Aí, tudo que ensinam a gente que dá certo. A Sarita é minha professora, né? E você, Rafa? Como mãe, muita coisa que você escolheu, teve que deixar para trás. Aconteceu isso? Então, também balada. Não estou mais saindo agora. Viagem também. A gente adorava viajar. Agora, também, é tudo muito bem planejado. Tem que levar filho junto ou deixar com a avó. Então, é tudo muito planejado antes de você fazer, né? Tá legal. E o que dá para deixar de dica, Anny? O que dá para... Que você fez que deu certo? Para quem está lá em casa, que vai fazer 30 ou já fez. Eu procuro sempre manter, assim, um relacionamento com as minhas amigas, né? Isso é um renovo, assim, para mim. Então, às vezes, você está cansado, você está com preguiça ou alguma outra coisa que acaba atrapalhando para você se encontrar. Eu tento, assim, de todas as formas, frequentar, sabe? Quando a gente faz as reuniões de amigas, porque é bom desabafar, você conversa, você interage, você ri. E isso faz bem. Eu tenho vários círculos de amizades, assim, então eu não... Amiga, é o que não me falta e me fazem muito bem. Estar com pessoas que nós gostamos, que nós amamos, é o maior segredo. Esse é o marco do sucesso, na verdade, dos 30. A Anny falou que 30 é a idade do sucesso. Você já chegou nos 30? Ou vai chegar? Como é que você está se preparando para isso? Nós estamos buscando melhorar a cada dia. Chegar nos 30 não é mais um medo, né, Anny? E agora, você. Pensa um pouquinho. Papo reto fica por aqui. Quero agradecer as meninas. Meninas, foi ótimo. Obrigada. Adorei conversar com vocês, saber um pouquinho da história de vocês. E aí? Querem deixar algum recado? Eu quero dizer que é maravilhoso ter 30 anos. Eu acho que cada um deve trabalhar muito bem isso. Não pode ter vergonha. Você tem que aceitar e curtir. Ah, eu também. Acho que não pode abrir mão das amizades também. Por você ter família ou filhos. Eu acho que tem que ter amigas. Tem que sair. Tem que se divertir. Muda bastante coisa. Mas é maravilhoso, assim. Ah, eu... Os 30, assim, o pessoal tem muito medo, né? Depois dos 30, eu não vou ser velho. Já não vou ser mais um jovem. Mas eu acho que o jovem está dentro de cada um. Não importa a idade, né? Então, a minha dica, assim, é... Seja feliz com a idade que você tem. Não interessa qual seja. Eu posso ter 20, eu posso ter 30, eu posso ter 40. Mas a minha cabeça tem uns 15. Pra você, uma ótima semana. Tchau, 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 tchau.